Olá pessoal, Wagner Plastis aqui, sejam todos muito bem-vindos à continuação do nosso passeio aqui, nessa viagem de Gloriano, Piauí até Brasília, com a viação Real Maia aqui. Está chovendo aqui agora, pegamos uma chuva aqui agora. É, nós estamos aqui na nossa terceira paradinha aqui da viagem. Fizemos uma parada aqui, paramos aqui duas e meia, duas e meia da manhã, e vamos seguir aqui agora com a viagem, né? Dar sequência aqui agora, opa, para aí, ó, até Brasília, aqui com a viação Real Maia, Mademus Marco Polo Paradiso Ninja 71800 Double Decker 6x2, atendendo a um pedido, essa é a nossa terceira parada, mas nós vamos dar mais um puxe aqui, duas e cinquenta, deu horário, deu horário, bora nós, bora nós aqui, embarcou todo mundo? E bora nós, então, são, faltam mais ou menos cinco horas e meia de viagem ainda, nós vamos dar mais um puxe aqui, mais uma paradinha, e concluir a nossa jornada aqui, então, até Brasília, atendendo a pedidos. Agora, com chuva. E é isso aí. Bora lá? Bora lá, então, partindo aqui de Rosário. Partindo de Rosário, ô louco. Cadê a saída da bagaça aqui? É aqui, nossa. É escuro, perdi a saída da bagaça. Calculando uma nova rota. É, se eu calculo, é que eu tô perdido aqui, filho, se você não souber a nova rota aqui, eu não sei pra onde vai, não. De noite, com chuva, filho? Mas é pra cá. Ainda estamos dentro do horário previsto de chegada, tranquilo, aqui tá. Vamos dar mais um puxe aqui, fazer mais uma paradinha só, e depois seguir direto pra Brasília. Essa viagem aqui de três capítulos. Início de serra, verifico o freio. Se não assistiram os outros dois, os nossos dois emocionantes episódios da nossa viagem aqui de Floriano. Floriano, como é que é? É Floriano mesmo. Para Brasília, assistam lá, tá? As duas primeiras partes lá. Se puderem deixar aquele like no capricho pra gente aí, tá? Compartilhar o vídeo com os amigos. Fazer algum comentário. Com coisas simples aí que ajudam muito o canal. Eu agradeço bastante, tá, pessoal? Então, deixa aquele likezão no capricho pra gente aí, já. Vambora nós aqui com chuva. A noite, no meio da serra aqui. Eita! Vem lá. O chuva tem que ir devagar. Dá pra correr, não. Então, uma coisa, uma das muitas coisas que não tem aqui no Eno Truck Simulator 2, que deveria ter, né? É simulação da pista molhada, né? Ficar mais escorregadinha, coisa e tal. Não tem, né? Logicamente. Mas, tá vendo? A chuva do jogo é uma caca, né? Uma porcaria, né? A chuva do jogo, você tá andando com o veículo, parece que você tá parado. Não é horrível. Pra melhorar, pra ficar uma chuva mais legal. Mas a pampa tem que colocar uns modos de chuva, como esse que eu tenho aqui, por exemplo. E já não tá legal. Até a versão 1.42, esse mod era muito bom. Ele atualizou pra versão 1.43, mas não ficou muito legal, não. Ele era melhor. Dava uma sensação melhor de realismo da chuva. Nessa versão 1.43 ficou marromenos. Ele não só deu uma... Tem lá uma adaptadazinha lá pra versão, mas não ficou muito legal, não. Até a versão 1.42 era bom. Mas, assim, sentia a chuva vindo de frente no para-brisa. Era muito melhor do que a chuva do jogo, do que a chuva Vanilla. Tá melhor. Mesmo assim, do jeito que tá aqui, é bem melhor do que a Vanilla, né? Tem várias intensidades de chuva. Uma chuva fraca como essa aqui. Tem tempestade com provoada. Chuva com neblina. Fica legal. Aí deviam fazer também... Alguém devia fazer também um... Não sei se... Acho que não tem. Um mod... Que simulasse a pista molhada, né? Mais escorregadia. E ficaria mais legal. Porque não tem essa... Esse realismo, né? No jogo. Pode cair um toroco, uma tempestade da pombra. Você pode andar tanto no asfalto como numa estrada de terra, por exemplo. O caminhão não escorrega, não fica... Não derrapa. Não tem... Não tem esse realismo, né? Então, pra chamar de simulador, isso aqui pra chamar de Eurotrunk Simulator. Simulador. Que tá... Longe, tá? Longe, longe. Quilômetros de distância de ser um simulador, né? É um arcade de... De... De caminhão. Que ia chamar Eurotrunk Arcade. Não, Eurotrunk Simulator. E falta coisa pra caramba, hein? Falta muita coisa pra ficar... Pra ficar... Um cara de simulador. Alvorada do Norte. Hum... Pontos sobre o Rio Correntes. Um cara de simulador. 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 tomando multa e não quebrou, era uma previsão, uma previsão, uma viagem com previsão inicial de 22 horas, nós saímos lá às 9 horas da manhã 22 horas? Era a previsão inicial de 22 horas, se não me engano Era a previsão inicial de chegada, era 7 horas, 21 horas, era 6 horas Cada parada que dá vai aumentando a previsão, já estamos com a previsão de chegar lá das 8 horas da manhã Está dando 23 horas de viagem Está bom, se der, se der, se chegar até as 9, está no lucro, vai dar 24, está bom Está dentro do previsto e meio dentro do realismo da coisa aqui Conta sobre o livro Santa Maria, é isso? Não deu pra ver Não deu tempo Não deu tempo O que é isso? 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 Tem que sair pela contramão aqui mesmo, porque essa parada é só para quem pega para o lado de lá Mas não tinha outro jeito aqui, não tinha como fazer Nós vamos ter que sair na contramão aqui mesmo Não, tem jeito O que é que eu vim fazer aqui? A pista era ali A pista era aqui Ó, bora Bora finalizar aqui Última etapa aqui Ó, tá uma hora e meia Vamos chegar lá no horário Siga em frente No horário previsto, tranquilinho Tranquilinho, tranquilinho Vai dar mais ou menos Dentro do horário real Dessa linha aqui mesmo Vai dar mais ou menos dentro do horário O que não vai dar real é a companhia E essa empresa não faz essa linha aqui, mas tudo bem Foi pedido Então, bora lá atender o pedido Rádio Réalda Rádio Réalda Siga em frente. Emite prestador. Goiás, Distrito Federal. Chegando. Emite prestador. Emite prestador. Emite prestador. Emite prestador. Emite prestador. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, bom dia. Floriano Brasília, nove horas. Obrigado. Tá caído o salto também, não? Vamos. Aqui termina o percurso. É. Acho que eu tô bem assinada naaria. Acho que é isso na rosa. Depois é uma ideia lá. O cheiro que eu quero receber. E aí? E aí? E aí, finalmente, finalizando a finalizada e a finalização. Chegamos aqui em Brasília, ó, 8 horas, 23 horas de viagem, deu, ó, uns 30 o bagulho aqui, chique, chique. Essa foi a terceira e última etapa aqui do nosso terceiro e último emocionante capítulo da nossa viagem aqui de Floriano e aí até Brasília, atendendo a pedidos aí, tá? Como eu já falei, nós fizemos aqui pela aviação Real Maia, né? Nós fizemos aqui, ó, pela Real Maia e foi pedido para fazer pela Real Maia que eu acho que ela não faz isso. O Modbus Marco Polo Paradiso New G7 1800, Double Decker 6x2, atendendo a pedidos, então, finalizando a nossa viagem aqui de Floriano e aí até Brasília. Queridos e senhores, a aviação Real Maia agradece a preferência. Espero que todos tenham feito uma viagem bem agradável. Chegamos no horário sem acidente, sem nada maior. Viagemzinha chique, chique no último aqui. Espero que tenham gostado dos três vídeos também, né? Deixa aquele like no capricho para a gente aí. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Se puder deixar algum comentáriozinho também e compartilhar o vídeo com os amigos aí para a gente aumentar o canal aqui e crescer mais um pouquinho. Eu agradeço bastante, pessoal, beleza? Obrigado por terem acompanhado. Aquele abraço e até a próxima.